Liga o torneio, senhoras e senhores! E pensaram que isso saiu de mim? É nóis! Aze! É nóis que quem venco! Quem venha de nós? Porque a Lessima Giuda! Como o planetaha, composto, composto, por quê? Isso самое não é meu! Nos só nos So undermina de uma fantasma! A Me caí na teia! Que eu não te queria, não décora! Amém. 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 Amém.